Quem sou eu? Não sei quem sou quando estou com você Me sinto artista de cinema Esqueço de qualquer problema Onde está o meu juízo? Aonde foi parar? Ter com sentido é só você chegar Com essa vontade de me namorar Valeu, conhecer você valeu A gente se envolveu Valeu, deixar você entrar Na minha vida Apontei meu coração e atirei Apostei nessa paixão e te ganhei Meu amor, esse amor que balança você Faz a cuca girar, faz o corpo tremer É um curto circuito aqui dentro de mim Que explode no peito quando eu tô afim Meu amor, esse amor que balança você Faz a cuca girar, faz o corpo tremer É um curto circuito aqui dentro de mim Que explode no peito quando eu tô afim Meu amor, esse amor que balança você Faz a cuca girar, faz o corpo tremer É um curto circuito aqui dentro de mim Que explode no peito quando eu tô afim Meu amor, esse amor que balança você Faz a cuca girar, faz o corpo tremer É um curto circuito aqui dentro de mim Que explode no peito quando eu tô afim Muito afim Quem sou eu? Ah, eu vou falar Eu vou contar Quem sou eu pra te cobrar? Isso foi no início Sinto muito em te falar Eu já tô contra o que eu sou Ainda ruim se você quer namorar Eu não vejo saída É melhor você virar A minha melhor amiga A gente pode até se envolver Mas corre o risco de machucar Com alguém que pra mim Não merece chorar Mas quando eu lembro do meu papel O seu tempo de me provocar Olha só por favor Não comece a dançar Se não a gente pega fogo E quando vai ver tá feito Se não a gente pega fogo E não tem jeito Senão a gente pega fogo, e quando vai ver tá feito Senão a gente pega fogo, e não tem jeito Senão a gente pega fogo, e quando vai ver tá feito Senão a gente pega fogo, e não tem jeito Senão a gente pega fogo Senão a gente pega fogo Senão a gente pega fogo E não tem jeito Alô Mamute, dá o papo, meu cumpadre Fala aí De onde eu venho, todo mundo sabe como é Aonde eu moro, todo mundo me conhece Sei que é preciso caminhar com muita fé Pois Deus só dá a felicidade, é quem merece De onde eu venho, todo mundo sabe como é Aonde eu moro, todo mundo me conhece Sei que é preciso caminhar com muita fé Pois Deus só dá a felicidade, é quem merece Quem vem de lá, quem vem de lá Sabe um pouco do que eu já passei Do que eu já passei Quem vem de lá Dá seu passo conforme as leis As leis de lá Dignidade Ter lealdade Coisas que o Pai Me ensinou Ser bom parceiro Ser companheiro Coisas que o Pai Me ensinou Quem mora lá já sabe como é Já tá ligado no meu proceder Sou de remade Acordo com o amarelo Se o bicho pega Não sou de correr Tô preparado para o que vier Para o que vier Fala o que penso Com a quem doer Eu sou guerreiro e guerreiro Tem fé Se eu quanto bem O mal não vou colher Quem mora lá já sabe como é Já tá ligado no meu proceder Sou de remade Acordo com o amarelo Se o bicho pega Não sou de correr Tô preparado para o que vier Fala o que penso Com a quem doer Eu sou guerreiro e guerreiro tem fé Seu prato bem O mal não vou colher O mal não vou colher O mal não vou colher Eu sou guerreiro tem fé